Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, a CVM declarou recentemente que os tokens de recebíveis e de renda fixa são valores mobiliários e precisam ser registrados. E isso vai trazer um problemão gigantesco agora, principalmente para as corretoras brasileiras. Então, dito isso, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e deixar um like no vídeo, assim você me ajuda bastante. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, dito isso, eu vou compartilhar com vocês aqui a matéria que foi publicada no Coen Telegrafo a respeito do assunto. Então, olha isso daqui. A Comissão de Valores Mobiliários, por meio da Superintendência de Supervisão de Securização, a SSE, publicou um ofício circular orientando os prestadores de serviços envolvidos com a tokenização de tokens de recebíveis ou de renda fixa. E segundo a autarquia, os TRs representam valores mobiliários, apesar da ocorrência de determinadas ofertas públicas de distribuição de TR, que podem ser realizadas nos termos do regime previsto pela resolução CVM88. Eles vêm sendo ofertados cada vez mais em plataformas, exchanges e tokenizadoras, com o apelo de investimento, sendo fundamental a orientação da área técnica sobre o assunto, a fim de mitigar possíveis irregularidades e desvios de conduta. Nossos esclarecimentos ainda se baseiam no parecer da orientação 40, em que a CVM consolidou o entendimento sobre a aplicação da regulação de valores mobiliários aos criptoativos. Então, o que está rolando? Tem várias moedas que te permitem ganhar dinheiro. Então, você recebe uma espécie de rentabilidade pelo fato de você ter essa moeda. Então, tem alguns tokens, alguns ativos, enfim, que só pelo fato de você ter ele parado na carteira oficial, você recebe uma rentabilidade com isso. E isso vai ser proibido. Quando é, de fato, um ativo descentralizado, meio que não tem o que fazer. Mas eu sei que tem corretoras aqui no Brasil que atuam dessa forma. Então, assim, não que eles vão ter que parar de ofertar, mas eles vão ter que buscar a regulamentação quanto a isso. E a gente sabe que pode ser um tanto penoso, porque a CVM, ela não é flor que se cheire. O negócio é um pouco complicado, é um tanto burocrático. E eu já vi aí, a gente já viu várias empresas quebrando depois do stop order da CVM. Então, a CVM meio que, ela tá aí pra regulamentar o setor, infelizmente, e funciona assim. Quando ela quer, ela ferra com o projeto, tá? Principalmente quando o projeto é insolvente, né? Mas o problema é que o jeito que ela ferra com as pessoas, com os projetos e com as empresas, enfim, é de uma forma que não tem como os clientes daquele projeto se salvarem. Por quê? Eles primeiro mandam o stop order, em vez de fazer uma operação conjunta com a Polícia Federal, né? Algum tipo de trabalho dessa maneira. Eu vou dar o exemplo aqui da empresa, da Brice Company, da GAS Consultoria, né? Eles ficam um tempão aí emitindo alerta, avisando. Chega, no caso da Unicforex, eu lembro que foi até um rapaz aí que fazia parte do governo e tal, foi no rádio e falou, ó, essas empresas vão se ferrar e tudo. Ou seja, já estava dando vários alertas aí para os bandidos que eles tinham que fugir. Mas, é claro, né? Estou pegando o exemplo aqui de pirâmides financeiras. Mas, eu sei que a LIC, por exemplo, que é uma exchange que atua aqui no Brasil, ela tem essa história aí de recebíveis. Como funciona? A empresa meio que entra em contato com a LIC e ela tem um dinheiro para receber, e esse dinheiro poderia ser recebido, se não me engano, vai em 30 dias, 2 meses, 90 dias, e ela já pega esse dinheiro adiantado com a corretora e, daí, essa dívida é tokenizada e as pessoas têm uma lucratividade com base nisso. Não sei exatamente se esse daí se enquadraria. E, se não me engano, no mercado, o Bitcoin também tem um tipo de projeto que se enquadraria nessa questão aí da CVM. Então, no fim das contas, traduzindo toda essa história, gente, mais burocratização, mais dificuldade de acesso, mais impedimento diante das criptomoedas promovido pela ignorância do Estado. Ignorância não no sentido de não saber, mas no sentido da estupidez mesmo. Não de uma burrice, mas de algo que está sendo feito da pior maneira possível. Tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido, espero que o conteúdo tenha sido útil e até mais.